Queridas amigas, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao palco do Teatro Tobias Barreto. Hoje nós começamos a nossa temporada digital de concertos 2021 da Orquestra Sinfônica de Sergipe, Patrimônio Cultural do Povo Sergipano. A orquestra que é uma realização da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, FUNCAP, do governo de Sergipe. Hoje no programa vamos mostrar para vocês os mais variados grupos camerísticos, ou seja, pequenas formações da nossa Orquestra Sinfônica, que se apresentarão aqui no palco com repertórios variados. O primeiro grupo que nós vamos apresentar será o cesteto de violoncelos da nossa Orquestra. Hoje que é um dia muito especial para nós brasileiros, dia nacional da música clássica, ou seja, 5 de março, o dia de nascimento de Heitor Villa-Lobos. E neste dia especial que nós vamos celebrar com muita música, junto com todos vocês, nós escolhemos também homenagear um compositor latino-americano, que é Astor Piazzolla, compositor argentino. E de Astor Piazzolla nós vamos executar agora o Libertango, que é uma das suas mais famosas obras. Logo em seguida vamos executar do compositor catalão Pablo Casals, Canto dos Pássaros, e novamente uma outra peça de Astor Piazzolla, Oblivion, que vocês têm um excelente concerto com a nossa Orquestra Sinfônica de Sergipe. Já já eu estou de volta para comentar as próximas peças. Música 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 Dando prosseguimento ao programa da temporada digital, nós vamos trazer para vocês mais três formações bem variadas e bem diferentes. A primeira delas, a primeira delas, um trio de trompas, um instrumento de sopro tão importante para a orquestra sinfônica e aqui vocês vão ter a oportunidade de conferir a sonoridade das trompas de pertinho, com três dos nossos trompistas, executando três trios, especialmente escritos para esse instrumento, por um compositor tcheco do fim do classicismo chamado Anton Reixa. Então vocês vão ter o filme do 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 E nos deixou a nossa homenagem aos 100 anos de falecimento desse grande compositor. Logo em seguida, um pouquinho de música brasileira. Um trio de flautas, com nossos três flautistas da Ors, o Silvio Jaque, o Érica Rodrigues e o Evandro Belchior, vão executar quatro peças para flauta compostas pelo compositor brasileiro César Guerra Peixe, que é um dos grandes ícones nossos, um compositor que também escreveu diversas peças armoriais, do movimento armorial. E mais ou menos nessa toada que se desenvolvem essas peças do César Guerra Peixe. Então são quatro peças, Chorinho, Cantiga, Gongue e Dança Alegre. Eu volto daqui a pouquinho para a gente terminar o programa de hoje. A César Guerra Peixe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Terminando o programa de hoje, nós vamos encerrar esses variados grupos que nós apresentamos para vocês com apresentação do Quinteto de Sopros. Como nós definimos o Quinteto de Sopros? Há algumas formações distintas, mas a formação mais tradicional do quinteto de sopros é flauta, oboe, clarinete, fagote e trompa. Aqui na nossa orquestra vocês vão ver dois grupos, dois quintetos, vão variar apenas o trompista, e eles vão executar duas peças. Didier Favre, um compositor contemporâneo, francês, de 1961, eles vão executar Van der Folie, e para terminar esse programa, não podíamos deixar de terminar com música nordestina de Sivuca, um tom para Jobim, aqui num arranjo muito especial do nosso flautista Silvio Jaquioneto. Obrigadão por estarem conosco na temporada digital da Orquestra Sinfônica de Sergipe, espero que vocês acompanhem os programas que nós vamos desenvolver aqui na Peripei e também nas redes sociais ao longo desse ano de 2021. a orquestra que está sempre trabalhando e sempre se superando para trazer grandes novidades para o seu público. Muito obrigado, excelente quinteto de sopros. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Amém.